Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó! Chega de conversa, tá encerrado o fim de papo. Se não veio somar, então já sai vazado. Gira o criticando, invejando a minha vida. Sai pra lá, berreco, que nós já ganhou as pistas. Pra somar é raro, pra criticar tem fila. Hoje eu tô no auge e banjando minhas conquistas. Chama nas naveiras, é só grau e bololô. Vai raspa e nós corta, chapa nos talentos. E em piné é uma arte, essa arte eu represento. E os bico fica puto, de ver nossas vitórias. Tá pago e tá no nome, aproveita, sente e chora. E os bico fica puto, de ver nossas vitórias. Tá pago e tá no nome, aproveita, sente e chora. Lancei minha XT, o zoião ficou bolado. Nós cresce no silêncio pra evitar os mal-olhados. De forte eu te evoco, nós acelera forte. No banco as mais gata e junto os malote. Chama que elas vêm, pira nos cordão. Gastando as de cem, enchendo os copão. Jack Daniels, Johnny Walker, as novinha vai no chão. Amanheceu o dia e ainda tem bailão. Só quem colou comigo, quando eu tava na pior. Vai colar agora, que eu tô na melhor. Oi, desfrutando do trabalho, dinheiro não é problema. Deus abençoou e as conquistas só aumenta. Chama nas nafeiras, é só grau e bololo. Nós raspa e nós corta, deixava no talento. E em piné é uma arte, essa arte eu represento. E os bico fica puto, de ver nossas vitórias. Tá pago e tá no nome, aproveita, sente e chora. E os bico fica puto, de ver nossas vitórias. Tá pago e tá no nome, aproveita, sente e chora. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Jogar de conversa, tá encerrado o fim de papo. Se não veio somar, então já sai vazado. Geral criticando, invejando a minha vida.